Nós tivemos, é a terceira indicação nossa da bandeira vermelha, e de fato essa foi a mais difícil de todas, e de mim vai ter sempre a verdade. O recurso de Enixim foi negado, mas o recurso da região, haja visto que dos 33 municípios, 24 municípios não tiveram nenhum caso de doença nos últimos 14 dias, nenhum óbito nos últimos 14 dias, então foi reconsiderado o recurso da região e também o pedido de Enixim para que nós permanecessemos na bandeira laranja. Mas, desta vez, não tínhamos os méritos necessários para figurar na bandeira laranja, mas graças ao desempenho da região, ficamos na bandeira laranja sim.